Agora, aqui com a gente, a primeira aula é sobre comunicação na igreja, de uma maneira mais geral, né, Valesca? Eu vou deixar a Valesca se apresentar, mas ela é aqui da nossa igreja de Blumenau, então ela é uma bênção aqui, muito serva, muito envolvida nessa área de comunicação, e ela também é jornalista, então eu vou deixar ela se apresentar e também começar a falar o que ela preparou pra hoje, tá? Contigo, Valesca. Então tá bom, gente, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo em poder estar compartilhando um pouco, eu sou jornalista por formação, trabalho na área de comunicação já há bastante tempo, uns 10 anos, talvez uns 8 profissionalmente, e eu fico feliz em poder dividir um pouquinho dessa bagagem de conhecimento que venho adquirindo na profissão e acho que agrega muito no Ministério de Comunicação. Fico feliz que você tá assistindo essa live, quer dizer que nós juntos estamos buscando alternativas, ideias, estratégias pra que o nosso Ministério de Comunicação e toda a nossa igreja seja abençoada com essa junção de troca de informação, e feliz também porque é um desafio, o Ministério de Comunicação é um desafio, né? Eu sei que hoje várias pessoas vão estar falando nesse nosso workshop de várias áreas, eu acho que até comentei com algumas pessoas hoje, assim, Deus tem colocado no nosso coração a vontade e o desejo de crescer no Ministério de Comunicação dentro da igreja, e quando eu digo nosso, não é no meu e do Ministério de Comunicação da minha igreja, é no nosso das igrejas, as igrejas têm percebido a importância e a relevância desse ministério e existem movimentos acontecendo no Brasil, no mundo, a comunicação tem ficado mais profissional dentro da igreja, eu acho que isso é uma evolução fantástica, incrível e depende da gente se dispor a servir, a fazer pra que isso possa acontecer, né? Hoje algumas pessoas vão falar sobre estratégias, sobre aplicações práticas, sobre como é que esse sistema todo pode estar funcionando do Ministério de Comunicação, e eu fiquei feliz de abrir essa nossa conversa de hoje, porque como jornalista, o principal produto do meu trabalho, da minha profissão, é a notícia, é a informação, então a gente lida muito com o conteúdo, e eu acho que pra começar esse bate-papo, antes da gente dizer se vai fazer efeito sonoro, se vai colocar no vídeo, no telão, na internet, a gente tem que discutir conteúdo, porque senão não adianta nada, uma pirotecnia, um show, se a gente não começar da base, estruturando o Ministério de Comunicação, avaliando o conteúdo que nós vamos estar abordando, falando de que forma, pra quem, e acho que eu vou poder trazer um pouquinho isso pra vocês. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela, pra gente ver juntos o PowerPoint que preparamos. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Vocês estão vendo essa tela já, né? Então, vamos lá, comunicação na igreja, né? Esse é o nosso assunto de hoje. E aqui nessa primeira tela, eu coloquei uma pergunta, por que eu? Quando eu faço essa pergunta, não é porque eu tô aqui falando hoje sobre comunicação. A minha proposta é que hoje a gente levante perguntas que são importantes pra serem respondidas nesse Ministério, pra que você responda essas perguntas, porque cada igreja, ela tá dentro de um cenário diferente, ela tá num bairro diferente, numa cidade diferente, ela tem membros diferentes, então, às vezes, a gente cria uma estratégia de comunicação que não funciona em todas as igrejas. Aí tem perguntas que a gente pode aplicar, e essas perguntas, sim, funcionam pra todos, e você conseguindo encontrar as respostas junto com as pessoas da sua igreja, com o seu Ministério, a gente pode conseguir fazer uma evolução nesse processo, né? Pra algumas pessoas, responder por que eu, pode ser um pouco, ou parecer um pouco mais fácil do que pra outras. Vou dar um exemplo. Por que eu, Valesca? Eu sou cristã, sou formada em comunicação social, rádio e TV, tenho uma pós-graduação em gestão de conteúdo, pela Metodista São Paulo. Hoje, sou repórter de televisão na NSC TV Blumenau, que é afiliada da Rede Globo, aqui em Blumenau. Trabalhei por dois anos como repórter de televisão em Chapecó, na NSC, antiga RBS. Por três anos como repórter de televisão na Rede Bahia, afiliada da Globo na Bahia. Trabalhei com rádio FM por um tempo. Escolhi o jornalismo, porque eu acredito na mudança, na transformação, através da comunicação. Já pude ver isso no dia a dia do meu trabalho. Obras paradas, que nós fizemos denúncia e elas voltaram a ser feitas. Crianças que precisavam de UTI neonatal e não tinham. E a gente mostrou a situação e viu a situação sendo transformada, dando voz às minorias, às comunidades e defendendo aquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que é correto. Eu sei que nem todos os jornalistas são assim, mas eu estou falando da minha experiência e o que me move a continuar no jornalismo e a continuar nessa profissão. Aí pode até parecer que, assim, bom, é óbvio que essa pessoa tinha que estar no Ministério de Comunicação. Eu vou dizer para vocês que só tem um item dessa lista que me faz apta a participar do Ministério de Comunicação. E é o primeiro, é ser cristã. É porque eu sou cristã que eu acredito que Jesus morreu por mim, ressuscitou, existe salvação e nós precisamos proclamar essa salvação. Precisamos contar para as pessoas que há perdão, que há salvação, que há justificação. Se você que está assistindo a gente, faz parte do Ministério de Comunicação e tem esse pré-requisito, se ele aparece no teu currículo, você é apto ao Ministério de Comunicação ou a qualquer Ministério da sua igreja. Se você está pensando em ingressar no Ministério de Comunicação, mas não sabe porque não tem formação, porque não tem as ferramentas, não sabe muito bem por onde começar, se esse item consta na sua lista, está tudo certo. Mete ficha, se joga de cabeça, que vai dar certo. Ministério com pessoas cristãs comprometidas em anunciar o Evangelho é um ministério que funciona. Respondida essa nossa primeira pergunta, eu gosto muito das pessoas e das histórias dela. Então eu vou compartilhar histórias de pessoas reais que inspiram e que fazem a diferença. Se nós cremos em um Deus que capacita, mesmo que talvez a gente não tenha aqueles atributos que pareçam os ideais para aquele ministério, pode dar certo. Tem uma moça que se chama Raimara, ela é do nosso pequeno grupo, e a Raimara sempre disse que de todos os ministérios da igreja, o que ela tem menos familiaridade, digamos assim, é o das crianças, né? O do cultinho. E que as crianças fazem muito barulho, que ela não sabe lidar muito bem com as crianças. Um certo domingo eu cheguei na igreja e as pessoas que cuidam do ministério das crianças, elas usam um avental amarelo. E eu estava sentada assim já no corredor, e quem passa com o avental amarelo? A Raimara. Aí eu ainda segurei ela rapidinho e disse assim, ficou maluca? Você que falou, sempre falou que não faria parte do ministério das crianças, tia de cultinho, o que você está fazendo com esse avental? E ela me respondeu, ela disse assim, sabe, Valesca, hoje algumas tias do cultinho não puderam vir, e o ministério precisava de pessoas para cuidar das crianças, que não podem ficar sozinhas na sala hoje, e eu estou aqui para servir. Pode parecer banal e bem cotidiano compartilhar isso, mas faz toda a diferença quando a gente pensa que se nós estamos dispostos a servir, Deus vai nos usar nos ministérios e vai capacitar cada um de nós a fazer parte do ministério de comunicação ou de outros ministérios da igreja. Tem uma frase de Charles Burgeon que diz assim, se você foi chamado ao ministério, se Deus te chamou para fazer parte de algum ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Então, olhando para a história da Raimara, falando um pouquinho de por que eu, nesse ministério, acho que nós temos que estar dispostos. E uma vez que a gente está disposto, Deus capacita, dá as ferramentas, e aí sim, por que você? Aí você faz parte, funciona, dá tudo certo. Agora, aonde o jornalismo vai convergir com a comunicação da igreja? Como é que eu pretendo contribuir com esse nosso workshop? Com uma experiência pessoal, claro. Por bastante tempo na minha vida, eu repeti a frase de que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Porque eu entendia que a minha profissão secular, ela não era uma profissão ligada diretamente ao ministério da igreja. Então, tinha o ministério de comunicação e o jornalismo que eu fazia fora da igreja. Um dia, numa viagem missionária, depois de três dias de barco, oito quilômetros na floresta amazônica, para chegar num grupo de vinte pessoas, eu mais uma vez perguntei para Deus, por que eu não estou no ministério integral, e sim nessa coisa dividida, ministério da igreja e profissão secular. E minha mãe estava junto comigo, e ela disse assim, minha filha, você acha mesmo que Deus capacitou você dessa forma, como você é, te colocou na profissão que você tem, para que você venha aqui para a floresta amazônica, fazer um ministério integral, aqui no meio dos índios, ribeirinhos, sendo que hoje você fala para milhões de pessoas, pode ser até que Deus queira, que de repente eu vá para um serviço missionário, em algum momento da minha vida, para aquelas pessoas. mas hoje não enxergar essa convergência como algo que Deus realmente planejou, e fez e colocou para a obra dele, é questionável, né? Só que aí essa frase do faça tudo como se fosse para Deus mudou, hoje ela é faça tudo para Deus, porque aquele primeiro item, que talvez não aparece no meu currículo, que eu entreguei, quando comecei a trabalhar na área, ele certamente aparece no resultado do meu trabalho, num trabalho correto, num trabalho com dedicação, com tempo, não tem, é impossível que tanta dedicação não floresça em um trabalho. O último ano que eu tive de trabalho, foi um ano de muito crescimento profissional, e foi o ano de maior envolvimento no Ministério de Comunicação da Igreja. Nesse ano passado, a gente emplacou matérias Jornal Hoje, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, enfim, foram muitos frutos colhidos na profissão, e o Ministério de Comunicação assim, fluindo, e eu acho que é resultado, é resultado de estar disposto a fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Porque a minha profissão não está mais de um lado, o Ministério de Comunicação está do outro. Convergiu. Hoje, tudo que eu faço, eu faço para Deus, não como se fosse para Deus. Isso no meu trabalho, ou no Ministério de Comunicação. Agora, como eu acho que o conhecimento do trabalho pode agregar no nosso Ministério de Comunicação? Jornalismo é notícia. A gente vende um produto que é a informação. Não é um produto pautável, é um produto de informação. Se jornalismo é notícia, e nós queremos aplicar isso no Ministério de Comunicação, a notícia do dia é o Evangelho. Evangelho são as boas novas. Se nós queremos que o Evangelho deve ser anunciado, que o Evangelho corresponde a boas novas, logo, todos nós somos comunicadores. Então, temos que entender um pouquinho de comunicação. Processo da comunicação, bem simples. Tem um emissor, tem um meio e uma mensagem e tem um receptor. A comunicação, ela só acontece quando a mensagem chega de forma compreensível ao nosso receptor. O meio pode ser qualquer meio. Rádio, TV, impresso, internet, verbal, visual. Pode ser, basicamente, o meio que nós escolhermos. Mas é importante que a mensagem que saiu do ponto 1, chegue ao ponto 2 e que ela seja compreendida. Só que tem um desafio, né? Como fazer com que a igreja entenda que as pessoas, se a nossa comunicação for externa, né? Que as pessoas entendam a mensagem de forma clara. Isso é o grande objetivo e o grande desafio do Ministério de Comunicação. Geralmente, é o ministério menos priorizado da igreja. A gente tem sempre uma dificuldade de fazer com que o Ministério de Comunicação seja vista e receba atenção, tanto quanto os outros ministérios. O que nós precisamos resolver nesse cenário, então? A gente tem que conversar com a nossa igreja, se ela não tem essa visão, de que o Ministério de Comunicação é uma ferramenta que vai servir à igreja, à sociedade, à comunidade e também aos outros ministérios. A todos os outros ministérios. Esse é o nosso desafio dentro da comunicação. Quando eu boto o boletim dominical, é porque muitas vezes a nossa igreja já tem alguma coisa acontecendo na área da comunicação. E a gente precisa avaliar se aquilo está funcionando. Porque se está, vamos manter. Vamos manter o que está bom e vamos tentar evoluir com passos curtos, mas tentando incrementar ou melhorar ou resolver pequenos problemas que existam de comunicação dentro e fora dos ministérios, dentro e fora da igreja. E o desafio é de envolver pessoas dentro desse ministério. Eu botei esse WH e um pontinho de interrogação para dividir com vocês, porque essa também é uma teoria do jornalismo. As double-ed questions, eles chamam, né? Que são as perguntas com WH. Que no inglês é who, what, where, when. E no português, o que, quem, onde, como e porquê. Essa é uma teoria do jornalismo. Num texto de jornalismo, todas essas perguntas precisam aparecer. Pode ser numa reportagem ou pode ser num texto impresso. Geralmente, elas aparecem já no começo do primeiro parágrafo ou no começo da reportagem. Se você ler só o primeiro parágrafo da notícia, possivelmente você já está bem informado, porque elas já estão todas ali respondidas, né? Essas perguntas, elas podem não ser aplicadas no nosso ministério, na comunicação, mas existem outras que podem e devem ser aplicadas. E essas outras é que eu vou compartilhar com vocês. O que eu quero comunicar? A gente tem que ter muita clareza de qual é o conteúdo que nós vamos estar passando. Ter domínio no assunto é fundamental. A gente, às vezes, erra por passar adiante uma informação, uma fake news, uma informação que não está correta. E não quer dizer que você precisa ser um expert no assunto da comunicação ou naquele assunto que você está tratando, mas precisa ter domínio e conhecimento. Um testemunho, por exemplo, ele não é baseado num conhecimento, no domínio que você tem, num conhecimento pessoal. Então, o que eu quero dizer é que se você vai fazer uma comunicação de um evento da igreja, saiba exatamente que evento que é, como é que faz para participar, quem está à frente, quais são as informações importantes, por que esse evento surgiu, por que eu quero comunicar? E essa segunda resposta, ela tem a ver com a relevância, né, daquele assunto que eu estou querendo comunicar. De repente, a minha igreja está fazendo um curso gratuito, e aí é relevante que a gente mostre para o maior número de pessoas que elas podem participar desse curso que está sendo feito, e por que? Por que que elas precisam ou podem ou gostariam de participar? Quando a gente fala das boas novas, aí eu não preciso nem questionar, que a relevância é, sem dimensões, né, a relevância de compartilhar as boas novas. A próxima pergunta que a gente tem que responder é para quem? E essa vai ser determinante com os meios e os métodos que nós vamos usar para fazer o compartilhar dessa informação. E eu vou dar um exemplo, assim, quando eu vou fazer uma reportagem sobre algum tema muito específico, de repente entrevistar um médico, a gente começa a conversar, eu já dei uma pesquisada antes no assunto, então eu tenho uma noção do que aquela pessoa está falando. E aí quando eu faço a entrevista, ele responde como se ele estivesse respondendo para mim. Ele já sabe que eu tenho a base do assunto, e por isso ele vai sobre isso dar a sua resposta. Acontece que quem vai receber essa informação lá no final, naquele processo de comunicação que eu mostrei antes, não sou eu, é a Dona Maria. Então antes da gente gravar, eu digo assim, olha doutor, eu entendo o que o senhor está querendo dizer, mas quem vai receber essa mensagem é a Dona Maria, que mora lá no Morro Boa Esperança, ela vai estar fazendo o almoço, na hora do jornal do almoço, e vai ter cinco crianças correndo ao redor dela, e a Dona Maria precisa entender essa informação. O que que muda você ter essa visão de quem, para quem você está falando, é que as minhas perguntas vão ser bem simples, o que que é isso? Por que funciona? Como eu, que faço parte da sociedade, vou ter acesso a esse mecanismo, a esse benefício? Pensando que quem está ouvindo não sou eu que fiz a pergunta, mas lá no final, a Dona Maria, que é quem de fato precisa receber essa informação. Quando a gente fala de comunicação na igreja, a gente tem que deixar um pouco de lado a nossa realidade. Eu não estou fazendo comunicação para mim, eu estou fazendo comunicação para as pessoas que fazem parte da minha igreja. Elas vêm de realidades diferentes, elas estão em momentos diferentes da sua vida, elas têm acesso a plataformas, a mecanismos diferentes, e a gente precisa ter muita clareza de quem são essas pessoas. Quando a gente responde essa pergunta de para quem, a gente automaticamente vai responder em que meio. Se a mensagem que eu estou mandando é um show, que os jovens vão fazer nesse sábado, em que meio vai ser? Instagram, Facebook, no meio que os jovens participam. E a próxima pergunta, ela já vem junto com essa. Como eu vou fazer isso? Ah, se é um show, de repente a gente pode pedir para o cantor, gravar uma mensagem, a gente espalha um vídeo bem bacana para os jovens. Só que se a minha programação é para o pessoal da terceira idade, não adianta botar no Instagram, no TikTok. Às vezes o pessoal não está, não está sabendo desses novos mecanismos. Talvez no WhatsApp, que tem a galerinha da terceira idade que já está mexendo, está participando junto. Talvez a nossa estratégia de comunicação para a terceira idade tenha que ser fazer um documento impresso, um convite impresso. Seja mobilizar os jovens da igreja para ir até a casa do vô ou da avó, entregar o folhetinho, sentar, explicar para eles. As estratégias, elas vão mudar de acordo com o público-alvo que a gente tem, com a mensagem que a gente quer passar, com a relevância que a gente quer fazer com essa mensagem. Esse próximo item da sociedade da informação, nós já somos frutos, somos frutos da sociedade da informação e da globalização. Isso quer dizer, gente, que a gente não tem desculpa para fazer uma comunicação meia boca. Não tem. Existem ferramentas, existem estatísticas, existem métodos que podem ser aplicados na comunicação da igreja e não observar essas estatísticas e esses pontos não faz sentido, porque eles estão à disposição e eles nos ajudam, nos orientam, são um termômetro para a gente saber como abordar e de que forma abordar. A Neia falou um pouquinho sobre a pandemia. Ela, de fato, trouxe um novo olhar. A igreja tem um novo olhar sobre os meios e as plataformas, né? Longe de dizer que foi algo bom, claro que não. Mas a igreja evoluiu anos luz em materiais online e transmissão de culto e encontramos alternativas que a gente já vinha tentando implantar um pouquinho antes, mas a necessidade fez com que essa evolução chegasse até muitas igrejas que não tinham esses recursos e que, na hora do vamos ver, tiveram que conseguir desenvolver esses métodos e essas plataformas. Quando eu falo de estatísticas, eu quero dizer que elas existem, mas a gente precisa ir atrás delas. Eu vou passar de forma bem rápida por algumas dessas estatísticas, só para a gente ter uma ideia de que elas estão super atualizadas e estão à nossa disposição. Esse próximo slide, ele mostra uma pesquisa da Hootsuite, que é uma pesquisa, é uma plataforma que faz administração de mídias sociais e eles, periodicamente, fazem e divulgam essa pesquisa. Essa, por exemplo, mostra o uso de mídias sociais por população e por região. A gente vive ali na América do Sul, 67% da população com acesso a mídias sociais. É um número bem relevante. E eu tinha visto a pesquisa deles do ano passado, do fim do ano passado, e até estranhei ter saído uma agora em janeiro, mas é justamente por causa do termômetro que vai ser feito durante e pós a pandemia, porque é possível que esses hábitos mudem nesse período. E a gente que trabalha com comunicação, o Ministério de Comunicação tem que estar ligado nesses resultados também, porque isso, claro, pode influenciar as nossas estratégias. No mundo, as plataformas digitais mais utilizadas são essas aí. Em primeiro lugar, Facebook. Em segundo lugar, YouTube. Em terceiro lugar, WhatsApp. E depois outras plataformas, o Instagram vem mais ali embaixo. Quando a gente vê esses números, talvez você esteja se perguntando se ah, eu achei que não era bem essa ordem. Porque a gente tende a avaliar de acordo com a nossa realidade. O Facebook não é a plataforma que eu mais uso, mas o mundo ainda está com o Facebook como a plataforma em primeiro lugar. Logo, se nós vamos investir em alguma plataforma nas redes sociais, temos que investir no Facebook, em primeiro lugar. Se ele, claro, corresponde àquelas perguntinhas que a gente fez da nossa realidade, da nossa igreja. No Brasil, a bandeirinha do Brasil, ele identifica que essa pesquisa de janeiro desse ano mostra que YouTube é em primeiro lugar. Ou seja, os brasileiros acessam mais o YouTube do que o Facebook. Em terceiro lugar, o WhatsApp. E em quarto lugar, o Instagram. Seguido de outras plataformas, o Messenger, Twitter, enfim, ali por diante. Essa pesquisa aqui mostra o tempo de uso da internet entre pessoas entre 16 e 64 anos no Brasil em janeiro desse ano. O brasileiro ficou 9 horas e 17 minutos por dia na internet no mês de janeiro nesse ano. Aí, esse tempo fragmentado por setor, 3 horas e 31 minutos usando mídias sociais, 3 horas e 51 minutos assistindo televisão, 1 hora e 41 minutos ouvindo música, e 1 hora e 14 minutos jogando joguinho na internet, videogame. Aí, nessa próxima página, a gente vê quais foram os sites mais visitados no Brasil esse ano em janeiro. Google.com, o pessoal está pesquisando bastante. YouTube.com, assistindo vídeos pela internet. O terceiro lugar, Facebook, mídias sociais. Globo.com, buscando informação. Uol.com, buscando informação. Isso foi uma opinião pessoal minha. Google.com.br, as informações mais afuniladas nas plataformas brasileiras. XV Vídeo, XV Vídeos, é um site adulto de pornografia. Está no sétimo mais pesquisado no Brasil. Acho que esses termômetros, assim como eles nos mostram onde investir, eles também nos alertam, nos mostram o que as pessoas estão procurando. E, sobre isso, nós podemos criar estratégias também. De quais assuntos abordar, de que forma abordar. As palavras mais pesquisadas em janeiro de 2020. Tempo. Todo mundo quer saber se vai chover. Facebook, para acessar as plataformas de rede social. Google. Sabe por que Google está ali no terceiro? Porque é a terceira palavra mais pesquisada. As pessoas abrem o Google, digitam Google, para abrir o Google, para fazer a pesquisa. É por isso que essa palavra aparece em terceiro lugar. Em quarto, previsão do tempo, tradutor, globo. Ali, ó, nono lugar, Flamengo. Temos que nos preocupar também. As pessoas estão pesquisando sobre Flamengo. Também foi bem pessoal isso. Com essa rápida passagem ali sobre sites e... E palavras, enfim, e pesquisa. Eu quero dizer que a gente não tem porquê trabalhar com eu acho que. Esse achismo de como é que nós vamos fazer o nosso Ministério de Comunicação. Ah, eu acho que tinha que ser desse jeito. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma página assim. Se existem tantas pesquisas e tantas estatísticas, vamos usar essas estatísticas para basear as nossas estratégias. Vamos entender o que a gente quer fazer, por que a gente quer fazer. E aí, como fazer? Nós podemos basear em pesquisas, em modelos que outras igrejas fazem, que têm dado resultado, se ele se aplica na nossa igreja, claro. E evitar alguns erros comuns. Entre esses erros mais comuns, eu coloquei a comunicação desorganizada. Porque é uma comunicação que não surte o efeito necessário. Ou ela não informa corretamente, ou ela informa mais ou menos, ou ela até surte um efeito contrário do que aquele que a gente gostaria. Falta de liderança acontece porque, muitas vezes, o Ministério de Comunicação não é visto como um ministério estruturado. Então, tem uma pessoa da nossa igreja que, às vezes, está ali, querendo ajudar. A gente coloca essa pessoa ali no Ministério de Comunicação. E aí, não existe o momento de sentar, conversar, criar estratégias, elaborar a comunicação na nossa igreja. E fica um pouco bagunçado. O Ministério que não tem liderança, que não tem organização, que não sabe para onde está indo, dificilmente chega em algum lugar. O único é porque o cara que faz comunicação em muitas igrejas, às vezes, é a única pessoa que tem mesmo na igreja para fazer. Ele é aquele cara que não canta, não toca, não se viu em nenhum outro ministério. E daí, alguém diz assim, ah, você aí que está aí, vem aqui, faz os slides da música, passa aqui o slide, faz esse negócio aqui no Facebook para a gente, posta aqui na nossa rede social, responde o pessoal. E talvez você que esteja assistindo a gente, seja o único da sua igreja. Talvez a sua igreja não tenha um Ministério de Comunicação bem informado. Mas, se você for o único, seja o único e o melhor. Seja empenhado, coloque sua força, sua energia, sua dedicação, seu tempo. Seja o único a fazer muito bem feito. E busque capacitação. Existem, a Jumap, agora fazendo workshop, existem plataformas, como, por exemplo, a InChurch, que eles são uma galera, eles se uniram para fazer estratégias de comunicação para a igreja. A Elisa Mancio, da Ritibel, assim, tem nomes e pessoas que a gente pode estar buscando e colando junto mesmo. Existem congressos para comunicadores cristãos, onde a gente vai discutindo e criando e dividindo o que as igrejas têm feito para que todas cresçam no Ministério de Comunicação juntas. ninguém precisa andar sozinho. Aí, coloquei também como um erro comum propaganda enganosa. Talvez já tenha acontecido com você. Você recebe um folder ou alguma coisa na internet que mostra um palco com luzes, gente cantando, instrumentos diferentes. Aí, na frente do palco, tem, assim, 5 mil pessoas. Aí, você recebe o convite. Você é convidado para participar do nosso grupo de jovens esta noite. Poxa! Parece muito legal. Vou. Aí, o cara chega lá no grupo de jovens, é uma sala pequena no fim do corredor da igreja que tem as cadeiras de plástico, um quadro no fundo e um cara lá na frente falando. Gente, não tem nada de errado com um grupo de jovens que é assim. Não tem problema ter um grupo de jovens assim. O problema tem que a pessoa que chegou com esse teu folder com a propaganda enganosa, ela fica desapontada. Ela não encontrou aquilo que foi proposto a ela. Se você já enganou ela na hora de convidar, quem diz que vai falar a verdade agora na hora de ministrar um louvor, de falar uma palavra? Se a gente é pequeno e se a gente faz programações pequenas, vamos fazer bonitinho do nosso jeito. Vamos mostrar para as pessoas que é acolhedor, que é aconchegante, vamos usar os nossos pontos positivos com a nossa verdade para que as pessoas encontrem aquilo que elas estão procurando ou que elas tenham pelo menos um sentimento de para onde elas estão indo, o que elas estão sendo convidadas a fazer. Essa propaganda enganosa ela traz males, ela não traz benefícios, não é um chamariz, vamos chamar para geral vir e aqui a gente mostra uma mensagem verdadeira e correta. Desde o anúncio da nossa programação ele tem que ser bem pensado com o objetivo final. E esse último ponto é também uma água porque esse ponto eu acho que é o divisor de águas. Quando a gente fala ruído em comunicação e no jornalismo quer dizer que algo não deu certo. O ruído ele pode ser um ruído de equipamento, por exemplo, gravar uma reportagem que o microfone falhou, deu ruído ou que a imagem foi sem som, o áudio gravou sem imagem. A isso a gente chama de ruído. Mas existe um ruído que pode acontecer dentro do nosso Ministério de Comunicação que vai além. Não é apenas uma comunicação que não ficou muito clara e um resultado que não foi exatamente aquilo que a gente planejou. Que é o ruído das nossas vidas. Quando a gente faz material de comunicação tem muito de nós, de quem está fazendo. Tem a sua bagagem, tem a sua experiência com Deus. Isso tudo se reflete no material que você vai montar. E aqui eu também quero compartilhar uma história real e bem pessoal até, mas que eu acho que pode agregar nesse nosso compartilhar de informações. Há um tempinho atrás nós estávamos fazendo um projeto de comunicação para a nossa igreja e o projeto estava ficando assim sensacional, redondinho. A ideia era boa, a gente tinha encontrado pessoas que estavam dispostas a participar junto com a gente, todo mundo pegando junto, só que ainda faltavam algumas coisas para colocar em prática mesmo. Então, a gente deixou o projeto um pouco quietinho para na hora certa ele surgir novamente. E aí, teve a virada de ano, fim de ano e eu fui trabalhar em outra cidade, fiquei semanas fora e quando eu voltei a gente não conseguiu mais se encontrar e foi um período em que pessoalmente eu não estava muito legal, estava bem desmotivada, abalada com algumas coisas e enfim, assim, tentando me reerguer naquele momento e nem fui muito atraso assim, porque não estava me sentindo muito bem e teve um dia específico que durante o culto, terminou o culto, o pastor me chamou e falou assim, lembra aquele projeto? Agora nós vamos colocar ele em prática e chegou a dar um gelo assim no meu coração, e eu falei, ah, não vai dar. Não estou legal e era um projeto que dependia muito de mim, ia me colocar na frente e não estava, não estava legal. E aí, eu disse para o pastor, eu falei, ó, pode passar para outra pessoa, projeto a gente criou, mas não tem problema, outra pessoa toca, eu não sou a pessoa para estar à frente desse projeto, não tem como, não vai funcionar. Ele falou, é porque aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, são várias coisas, eu estou tendo bastante lutas espirituais, expliquei para ele e aí sentamos, conversamos e ele falou, a gente falou muito sobre perdão, né, porque às vezes a gente se, vai levando um peso de coisas na nossa vida e mesmo estando bem com Deus, a gente continua carregando assim, ah, eu não sirvo para isso, não funciona, porque eu falho nessa área da minha vida e, enfim, tivemos alguns encontros conversando sobre isso e num desses encontros ele falou assim, que o que Satanás tenta fazer é destruir o projeto de Deus, né, e o que estava acontecendo era justamente isso, um projeto bacana, que tinha tudo para dar certo, que estava sendo abalado, por essa questão espiritual toda. e aí ele disse em outras palavras, mas o que eu guardei foi assim, alguém vai ganhar essa guerra, será Satanás? Não foi assim a frase, mas eu, eu lembro que eu saí de lá pensando que se eu não resolvesse a minha vida e não acertasse as coisas e não tocasse aquele projeto, alguém tinha vencido e não era quem eu queria que vencesse. Então, eu disse assim, chega, sabe, vamos organizar, vamos fazer, vamos buscar motivação, vamos mergulhar em oração, em leitura de Bíblia, vamos juntar gente de Deus, vamos deixar esse ruído de lado, não vamos permitir que esse ruído atrapalhe o nosso Ministério de Comunicação? E o projeto foi colocado em prática e ficou muito legal, foi muito bacana, sabe? Deus usa a gente, Deus usa a gente cheio de problemas, cheio de dificuldades e isso que é a grande coisa, assim, às vezes a gente está esperando ser o mestre da comunicação para liderar o Ministério de Comunicação, está esperando ser o entendido de todas as áreas da música para estar no Ministério de Música e Deus vai usando a gente, capacitação da gente do jeito que a gente é e claro, fazendo a obra dele, muito acima das nossas vontades, daquilo que a gente pode pensar e daquilo que a gente pode sonhar. Vamos lá para a parte prática, então, aplicação. A gente já falou muito sobre liderança, então, tem que ter liderança no Ministério e a liderança tem que ter um alinhamento de ideias com quem está fazendo, com quem está participando. precisamos ter estratégias de comunicação externa, interna e campanhas específicas. Quando eu falo de campanhas específicas, vou ali embaixo tendo aquele termo contextualize, essa semana a nossa igreja fez uma campanha de violência de maio-laranja, campanha de conscientização de violência e abuso sexual de crianças. Por que que essa campanha era relevante? A gente levantou os dados de quantas crianças e adolescentes estavam passando por isso no Brasil, na nossa região, na nossa cidade e trouxemos pessoas de outras igrejas e da nossa igreja também para falar sobre esse assunto na internet. Então, usamos uma plataforma, unimos força, fizemos uma campanha específica e foi muito bacana. A gente viu a participação de muita gente num projeto específico de comunicação na igreja. A dor do cliente é um termo usado no marketing e eu acho que é bem importante a gente ver qual é a dor da nossa igreja. Ah, e a gente está com um problema de comunicação interna. Nos ministérios, ninguém sabe o que o outro está fazendo, então a nossa energia primeiro tem que ser resolvendo o problema que já existe. Às vezes, na comunicação, a gente cria dores. Então, assim, está tudo certo, está fluindo. Daí eu vou criar um projeto que todos os dias nós vamos fazer um super vídeo e aí a gente não dá conta e não consegue entregar, fica todo mundo muito frustrado. Às vezes, um passo pequeno, às vezes não, sempre um passo pequeno é melhor do que um grande passo. Vamos fazer, então, ah, vamos, queremos fazer o vídeo, vamos fazer um vídeo por mês, um vídeo quinzenal, ou a gente tem fôlego, vamos fazer um vídeo semanal e aí definir as nossas estratégias de marketing sem criar novas dores. Linha editorial, eu acho que é bem importante para a gente saber que linguagem nós vamos usar, nós somos uma igreja mais descolada, vamos usar uma linguagem mais simples, nossos membros são mais tradicionais, eles precisam de uma comunicação mais tradicional, sem grandes mudanças, né, vamos ver quem é que está na nossa igreja, porque que tipo de comunicação a gente precisa ter. Metas possíveis, que eu já falei dos passos, né, não trabalhe sozinho, é muito pesado e trabalhar em conjunto pode ser, chama a gente da sua igreja, ah, a pessoa não sabe fazer, ensina, ah, a pessoa não está conseguindo aprender algo, dá um serviço pequeno, né, divide as tarefas, fazer sozinho o Ministério de Comunicação é muito pesado, revendique equipamentos básicos, no Velho Testamento, quando o templo é construído, tudo do melhor, tudo do melhor, aí você vai ficar com equipamento que não funciona para fazer o Ministério de Comunicação, não dá, tem que ser bem feito, não pode ser feio, tem que ser com excelência e às vezes, e eu digo isso por experiência da televisão, o que eu consigo fazer na televisão é uma coisa, tem equipamentos lá que são específicos da emissora e aí o que eu vou fazer na igreja, às vezes, não é igual ao que eu faço na minha profissão, a gente, claro, tem que ter noção da realidade que a gente vive e do que a gente tem, mas isso não quer dizer que nós vamos aceitar colocar qualquer coisa que é para a igreja, é voluntário, nós temos que trabalhar com excelência, dentro da nossa realidade, mas com excelência. Converse com pessoas, porque elas vão te passar, quais são os problemas? Tem gente da minha igreja que não está recebendo a informação do encontro de casais, por que eles não estão recebendo? Tem gente da minha igreja que não entendeu como é que faz a inscrição para o retiro, por que eles não estão entendendo? As pessoas aqui vão dar o termômetro daquilo que nós precisamos arrumar. Isso pode ser feito pessoalmente na igreja, essa conversa pode ser feita nos líderes de células que podem fazer uma pesquisa, você pode mandar, olha, responda essas cinco perguntas para a gente e eles vão poder dar esse termômetro, quais são as redes sociais que eles usam, eles já seguem as páginas da igreja, como é que nós podemos nos comunicar com essas pessoas? E envolva a igreja. Esse último ponto eu vou dividir com vocês um projeto que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, na Batista Pioneira, primeira Batista Pioneira de Bumenau, que é as pílulas de esperança. Com a pandemia, a gente acaba não se vendo mais pessoalmente por causa do distanciamento. E aí, a gente decidiu que cada grupo pegasse uma pessoa para gravar um videozinho na sua casa e é um video de 30 segundos, a pessoa diz oi, bom dia, estou aqui em casa, meu marido, meus filhos, e a gente está com saudade de falar com você, irmão da igreja, nós temos ouvido muito esse louvor aqui, e ela manda esse video e a gente dispara no Facebook, Instagram, no WhatsApp, nas nossas redes. E tem sido tão legal o feedback porque as pessoas ah, eu também estou com saudade, nossa, eu também gosto desse louvor. E como a gente não colocou assim um padrão específico, tem gente que leva uma passagem bíblica, tem gente que manda tocando uma música no violão, e como é curtinho e a gente manda dois a três por semana, também não sobrecarrega a caixa de ninguém e você vê o rosto. E a coisa de ver o rosto de pessoas familiares dá a sensação de que nós estamos juntos embora não presencialmente. Ficou tão legal esse nosso trabalho das pílulas de esperança que o pastor pediu os vídeos para colocar no começo do culto. então na gravação de domingo em vez dele fazer ah, saudação para vocês, ele joga esses vídeos das pessoas e a gente que está assistindo o vídeo tem a sensação de ver aquele nosso irmão que a gente costumava ver e abraçar na igreja e recebe uma palavra sendo ministrada por ele. Foi uma ideia que surgiu para a gente tentar amenizar esse distanciamento que a gente tem nesse momento e que envolveu a igreja. pessoas que nunca tinham gravado material nenhum para a gente que nós tentávamos pedir para gravar se dispuseram ah, eu vi que fulano gravou ficou legal, né? Vou gravar também. Aí os jovens ajudam o pai e o vô, a avó gravar o videozinho e a gente criou esse envolvimento da igreja nesse projeto. Isso tudo é muito legal. Muitos projetos, muito bacana, a gente teve um resultado positivo mas jamais esqueça que o propósito da comunicação da igreja é comunicar o reino. Se a gente botar todo esse esforço mas tiver perdido o ponto principal de tudo que a gente está fazendo é em vão. Não vai valer a pena. Não vai ter o resultado esperado é um monte de energia sem um resultado esperado. Se está faltando inspiração para colocar esses projetos em prática para ter ideias para olhar para a sua igreja lembre-se que Deus é um grande comunicador Ele a palavra dele não muda não tem sombra de dúvida Ele é o nosso modelo de grande comunicador Jesus o maior comunicador de todos os tempos que passou nessa terra comunicando a sua palavra permanece até hoje de tão efetiva que foi a sua comunicação e não por causa de uma estratégia mas por causa do seu conteúdo e aí eu volto a falar de conteúdo o evangelho as boas novas se nós acreditamos se nós acreditamos que este conteúdo é relevante nós não temos como entender que não somos comunicadores nós todos somos comunicadores e aí eu quero dividir esse versículo com você em João 5 24 que diz assim eu asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou está cortando não será condenado mas já passou da morte para a vida eu afirmo que a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e aquele que as ouvirem viverão está cortando um pouquinho o versículo aqui no no meu vídeo mas fala sobre palavra sobre comunicar sobre comunicar a mensagem que é a nossa união de esforços né antes de encerrar eu falei que eu ia deixar algumas perguntas né e e aqui eu botei alguns pontos que são um pouco polêmicos porque não existe um formato que vai se estabelecer em todas as igrejas e aí tem igrejas que estão tentando algumas coisas e que talvez a gente tenha que avaliar se elas funcionam nesses congressos de comunicação que eu tenho ido a gente tem levantado esses pontos e é importante pensar sobre isso o culto online por exemplo hoje ele é fundamental mas até que ponto o culto online deve ser usado e incentivado a pessoa está no hospital quer participar de um culto nossa que ferramenta sensacional incrível ela poder acessar o culto pela internet agora a Letícia está em casa ela está com preguiça de ir no culto mas tem o culto online aí ela começa a assistir o culto online todos os domingos ela assiste o culto online não vai mais na igreja não tem mais a comunhão com os irmãos substitui você acha que substitui o culto online substitui é a mesma experiência é a mesma mensagem final lembra que a gente falou da comunicação comunicador meio receptor o cara que está recebendo pela internet ele tem toda a experiência ou ele tem parte da experiência não acho que essa é uma pergunta individual você precisa responder até para saber até que ponto a sua igreja vai investir no culto online e divulgar e quer que as pessoas acessem o culto nesse formato limite tem uma igreja nos Estados Unidos que ela não tem a a parte física não existe um templo é um templo online então se você quer visitar essa igreja você entra na internet cria um avatar e aí o seu avatar vai na igreja ele entra ele assiste o culto se você quiser participar da Santa Ceia o seu avatar ele vai lá participa da Santa Ceia de quando em quando tem o batismo quem é batizado é o seu avatar ele passa pelo batismo e a partir de então você recebe um certificado de batismo será que existe limite para a gente usar as plataformas as redes sociais até agora a gente incentivou vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí de repente a gente vê algumas estratégias assim que elas precisam ser pensadas são perguntas que a gente pode estar colocando para discutir uso de temas externos é quando a igreja usa algo que está bem na moda para a gente falar de Deus vamos fazer então uma campanha dos vingadores de Deus será que não vai sair meio torta essa campanha será que as pessoas não vão relacionar esse personagem que nós colocamos para falar das coisas de Deus e as suas ações fora e daí daqui a pouco está misturado a criança e o adolescente olha para o personagem e diz já vi isso na igreja é legal e a mensagem que ele está lá fora passando adiante não é a mesma que nós usamos aquela figura dentro da igreja temos que pensar sobre isso perder as tradições renovar é bom a nossa igreja não pode ficar no passado nós precisamos entregar uma comunicação de qualidade nós precisamos é um dever nosso mas existem algumas tradições que são boas por que nós vamos tirar aquilo que está funcionando por que nós vamos tirar aquilo que responde as nossas necessidades a necessidade da nossa igreja as mudanças precisam ser pensadas e discutidas por isso é importante uma liderança um alinhamento ninguém decide sozinho e aí por último eu botei não sou da comunicação que eu espero ter deixado bem claro que ser da comunicação é um digamos que um ponto positivo mas você pode fazer parte desse ministério não sendo uma pessoa que trabalha na área da comunicação que faz parte da comunicação respondendo ele disse-lhes digo-vos se estes se calarem as próprias pedras clamarão não é porque eu sou jornalista não é porque eu trabalho como repórter não é porque você faz grandes projetos de comunicação que a igreja precisa de você que você é uma pessoa insubstituível a igreja precisa de pessoas cristãs que queiram servir ao senhor que estejam dispostas que tenham o coração aberto a trabalhar com outras pessoas a compreender as dificuldades da igreja mas querido se você não fizer alguém vai fazer se você não fizer até as pedras clamarão o projeto de Deus vai ser feito sinta-se privilegiado em poder participar do ministério de comunicação sinta-se privilegiado porque Deus tem colocado pessoas que vem dividir estratégias que tem formação que tem ferramentas tudo isso faz parte da obra então que você se sinta privilegiado como eu me sinto de servir ao senhor na área da comunicação é isso aí que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje espero que vocês tenham crescido com alguma coisa das coisas que eu compartilhei continuo me coloco à disposição tô nas redes sociais e se quiser tudo com a ideia quiser discutir um dos grandes amigos que eu tenho hoje na área da comunicação é uma pessoa que a gente tava numa mesa redonda num desses congressos de comunicação e a gente discordou absurdamente de um assunto assim eu tava na direita e na esquerda a gente não concordou em nada e desde então a gente debate muitos assuntos e nos tornamos grandes amigos as propostas que a gente apresenta não são verdades absolutas são estratégias que nós temos usado e que tem dado resultados positivos talvez você tenha estratégias pra compartilhar com a gente vai ser um prazer e uma alegria aprender também com você muito bom valência vou te pedir um favor tem algumas perguntas ali no comentário da live será que você não poderia entrar depois e ali responder porque agora a gente está com o tempo um pouco tá me ouvindo agora? agora sim tá a gente está com o tempo um pouco atrasado devido às imprevistos aí eu queria ver se você não consegue entrar no no link da live ali e responder alguns algumas perguntas teve acho que foi Cássio que perguntou qual era tua rede social pra ele conhecer teu trabalho o que que você estava fazendo aqui na igreja tem outra pergunta que eu acho que tem você já respondeu um pouco sobre o culto online o que que você pensa meu áudio tá baixo ainda? tá então aí se tu puder responder qualquer coisa a gente pode também depois mandar e-mail pra todo mundo com conteúdo material tá a gente vai galera encerrar com a valesca foi muito bom valesca ela é uma bênção aqui na igreja é uma bênção no ministério de comunicação da igreja né esse ânimo essa alegria em servir é sempre assim tá gente é muito lindo ver isso e é muito legal que aqui na igreja a gente assiste o jornal do almoço ela tá na tv aí todo mundo né olha a valesca da igreja né então ela é muito querida aqui por nós então é muito legal ter você com a gente ser uma bênção obrigada também por ter topado essa ideia tá valesca depois ela pode botar lá nos comentários também as redes sociais dela pra galera seguir tirar dúvidas né tá bom beleza obrigada eu que agradeço a gente Obrigado.